De dormir E sonha comigo Sonha comigo Sonha comigo Tô esperando você acordar E sonha comigo Sonha comigo E quando acordar Você vai me perdoar Inicia hoje a exposição agropecuária Realizada pelo Sindicato Rural de Goianésia Dentro da programação terá leilão de gados Shopping dos cavalos, prova de laço, rodeio Feira da Agricultura Familiar, além de oficinas São várias novidades Nós temos hoje um show bom com César Menotti e Fabiano E também a exposição de animais A feira que vai ser abertura na quarta-feira Dia 12 com o Museu Otávio Largo A referência à Goianésia E também a patrulha rural dia 14 Que nós vamos apresentar aos produtores E rodeio, exposição de animais de gado E um shopping de cavalo E também prova de laço Que nós vamos ter um na quarta-feira e um no sábado dia 15 De acordo com o presidente do Sindicato Rural Esse ano a exposição agropecuária terá novidades A gente está uns animais pequenos Pequenos animais a gente está aguardando Que são novidades na feira Mas vamos aguardar para chegar Está tudo combinado para vir Mas às vezes pode ter algum previsto Mas é 90% que tem na feira E também os animais, os cavalos Que é uma coisa de novidade Já está quase tudo pronto para receber o público Nessa 45ª exposição agropecuária de Goianésia A dupla que se apresentará hoje É César Menotti e Fabiano E já conta com mais de 9 mil ingressos vendidos